Somos todos iguais nesta noite Na frieza de um riso pintado Na certeza de um sonho acabado É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar o dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar o dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar o dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar o dobrado Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nesta noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Pelo truque mal feito dos magos Pelo chicote dos domadores Pede a banda pra tocar o dobrado E o rubá dos tambores Pede a banda pra tocar o dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar o dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar o dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar o dobrado Vamos entrar mais uma vez Pede a banda pra tocar o dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar o dobrado Vamos dançar mais uma vez Pegue a banda pra tocar